Nesse dia mais cedo eu havia ido à praia e vi um caramujo, um caracol, olhei bem e não vi nenhum bichinho dentro. Resolvi levar ele pra casa, mas ao chegar em casa eu percebi que ele tava se mexendo, então tinha morador dentro. Eu pensei assim, ah, vou ter que levar de volta pra praia e devolver ele pro seu habitat. Então eu coloquei ele dentro de um copo, pra ele não se perder, né, porque eles saem andando pra fazer reconhecimento da área onde eles estão. Então ali ele ficou presinho por algumas horas e nesse horário eu voltei à praia pra devolver o almar. Aí eles gostam, eu noto que eles gostam de ficar junto de pedras e tinha essa pocinha de água do mar aí. Então eu deixei ele aí pra ver se ele ia se movimentar, fiquei observando. E sim, ele gostou do local, logo ele saiu andando. Acho que ele ficou bem feliz, né, de voltar pro habitat dele. Engraçado que ele mete as anteninhas dele pro lado de fora, né, pra fazer o reconhecimento. Depois ele coloca até pela janelinha aí, né, porque esse caracol tem janela, além de porca. Eu não sei se esse é o betapum verdadeiro, porque eu observo que tem uns que tem patinha, tem antena, e tem outros que tem sim uma carne, uma carmezinha achatada, né, na abertura da concha. Vou ter que perguntar aos praeiros aqui. Aí ele tá se movimentando ali dentro da casa e tá fazendo reconhecimento da área, já colocou as patinhas pra fora no vídeo, nos shorts eu mostro ele andando. Ele gostou, voltou pro lar dele. Tchau, tchau.